Sexta-feira, dezessete de dezembro de dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e um, gostou Arnold? Muito boa tarde, muito boa noite, muito uma boa madrugada a você torcedor, a você torcedora que se liga aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do Rondônia ao vivo .com, direto aqui da capital do estado de Rondônia, aqui em Porto Velho, região norte, para o Brasil, para o mundo e para uma parte da galáxia, como diria um amigo meu, que já está morando lá perto de, com Deus, o nosso grande Santiago Roa. Hoje, meu caro Arnold, falta, portanto, catorze dias para o último dia do ano, tá certo? Hoje, dia catorze, dia trinta e um, em Serra, esse dois mil e vinte e um, e hoje nós vamos fazer aqui, é claro que tem o noticiário local, e nós vamos fazer aqui uma apanhada do que foi esse dois mil e vinte e um, aqui para nós, em termos de esporte.com. A escalada seria mais ou menos isso, nós vamos falar do Fabrício, que é da, 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 do RCP, do Rondônia Clube Paralímpico, tá certo? Tem uma foto aí do Fabrício, nós vamos falar do Real Ariquemes, que já apresentou seu treinador, o Porto Velho também está se movimentando, até porque deve ser o primeiro time a entrar, a entrar em campo, né? Com bola rolando, oficialmente, dois mil e vinte e dois, porque vem Copa do Brasil, e vamos falar aí justamente dos potes das prováveis equipes, das prováveis equipes que, que, é, que o Porto Velho irá enfrentar no, na Copa do Brasil, tá certo? Tem ali os potes bonitinhos, o Arnold vai trazer tudo isso, e hoje também o principal, vamos falar do gol, o gol que trouxe o título para o San Germán, o gol do Toró, gol de pênalti, né? Eu consegui gravar ali, com a transmissão do meu amigo Anderson Gonçalves, tá certo? E com isso, nós vamos mostrar tudo isso no nosso esporte.com, que está apenas começando, meu caro Arnold. Vamos, então, de foto aí do Fabrício. O Fabrício é o nosso homem lá do Rondônia Clube Paralímpico. Ele que saiu daqui e ia para Fortaleza, não conseguiu chegar a tempo, né, Fabrício? Mas valeu apenas a luta para chegar até essa, essa, esse evento lá do, 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 dos Paralímpicos, e o Fabrício me disse que realmente não conseguiu chegar a tempo para a disputa da, lá em Fortaleza, desse evento da Caixa Econômica Federal. O, essa é a primeira foto do Fabrício, a outra que eu queria mostrar justamente do Real Ariquemes, Real Ariquemes que já apresentou o seu técnico André Alexandre, é o Andrezinho, que foi campeão em dois mil e dezoito, dois mil e dezoito com a equipe sub-20 e agora volta para comandar justamente o time profissional. Mas me parece que ele também vai ter uma ingerência, uma gestão, compartilhar também seus conhecimentos com a base da equipe do Vale do Jamari, do Furacão do Vale do Jamari, tá certo? Então, é o André que já foi apresentado essa semana. Vamos falar também, me parece que a terceira, isso, meu cara, são os potes, famosos potes da Copa do Brasil. Então, isso aí é um levantamento que foi feito por um parceiro da PB Sports, agora eu não vou dar o crédito do rapaz aqui, mas por isso que é João Luiz, João Lima, é o repórter que fez esse levantamento e pelo que consta aí, o Porto Velho deve estar ou vai ficar no pote F. O pote F, ele vai jogar contra o pote B. Então, os times aí do F, Asa, Cascavel, Bahia, Edifeira, o Porto Velho, vão enfrentar esses times aí do pote B. Cuiabá, Goiás, Juventude. Tá certo? Quando eu sair lá, o Pedrinho tirar aquele nome lá, eu tô vendo aqui já Porto Velho e Havaí. Havaí, tem o Goiás que subiu agora para a Série A. Tem time aí Cuiabá, Cuiabá que já é da Série A, mas ainda vai cair no pote B, ele que tá na 22ª colocação no ranking nacional dos clubes de futebol, tá certo? O ranking, meu caro Arnold, que tem uma... Isso, garoto. Esse cara tá quentura. Aí são os times aqui de Rondônia, tá certo? Que realmente a gente, infelizmente, tem que olhar a tabela, tem que olhar o ranking de baixo pra cima, tá certo? Mais uma hora a gente consegue chegar lá. Ou seja, de 229 clubes participantes ou analisados pela CBF, o nosso, as nossas equipes começam aí do 119. Daqui a pouco o Arnold vai trazer também, ele chama de Frau, se eu errei aqui, depois você me corrija aí, Arnold, é justamente um videozinho que você fez, essa aí é a nossa chamada, os clubes, né? Os sete clubes que estão classificados, que estão analisados pela CBF, tá certo? Então, se você soltar aquele videozinho, eu vou falando qual a colocação. Aliás, você já colocou, você é um danadinho, ó. Em 119 está o Real Ariquemes com a melhor pontuação, 431 pontos. É o primeiro colocado de Rondônia, tá certo? 119, já na posição 131 tem lá o nosso Porto Velho, Porto Velho participou pela primeira vez na Série D, já chegou aí com 380 pontos, ou seja, uma diferença de 50 pontos, 51 pontos pra equipe do Real Ariquemes. Então, o Porto Velho é danadinho. O Vilenense, que nem disputa o campeonato desse ano de 2022, tá na posição 151 com 264 pontos. Já a equipe do Barcelona, que é em seguida o Barcelona, está na posição 157, com 255 pontos a equipe do Barcelona, tá certo? E esse trabalho, repito, feito pelo Arnold, muito legal, gostei Arnold. Na posição 170, o campeonismo de Paraná, lembrando, ó, Vilenense, Barcelona, de Paraná, não participa do campeonato desse ano de 2022. Com 204 pontos, tá lá o nosso maior campeão, já perigando de sair desse ranking da ACBR. O Genos, na penúltima colocação, em termos de time rondoniense, também no ranking, né? 228 com 51 pontos, Evaldo, Evaldo, vamos cuidar. E o Tadeu, a última colocação dos clubes, 229, duzentésimo, vigésimo, nono lugar, com 15 pontos, o nosso rondoniense, tá certo? Então, esses sete, são esses sete clubes que ainda estão sendo analisados aí pela, pela CBF, como participando do ranking, ranking nacional de clubes. E aí, a gente tem que se cuidar. E a federação, federação também, em termos de federação, eu não passei pra ti, o Arnold, mas a nossa federação, de 27 federações analisadas, a nossa é a vigésima sexta colocação. Então, federação melhora com, claro, com a participação dos clubes em termos de eventos via CBF. Então, vamos torcer que o Porto Velho passe de fase aí na Copa do Brasil em 2022, pra que no final do ano, nós possamos estar numa posição muito melhor em termos de ranking de clubes. pra fechar o nosso esporte.com, depois você volta pra mim, vamos ver então o gol do título do San Germán no sub-17, na quarta-feira, contra a equipe do Porto Velho. Vamos lá, meu... San Germán e Porto Velho. Toró, camisa 15, se fizer o gol, acaba o campeonato e o San Germán será o campeão. Bateu, gol, 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 gol. Portanto, o San Germán é campeão do sub-17 em... Aí, rapaz, Torózinho, garoto lá de Alta Floresta, terra do nosso Claudio Batista, do Edson, né, a anunciação. Então, portanto, os craques aí de Alta Floresta também participando aí do sub-17. Gente, é o seguinte, hoje, dia 17, eu quero agradecer aqui sempre essa participação muito efetiva aí do nosso amigo Arnold lá no estúdio, de toda a redação do nosso Rondônia ao vivo e dizer que hoje é o nosso último programa de 2021. Já falei com o nosso ilustre patrão Paulo Andreoli e, se Deus quiser, dia 10, por aí, dia 10 de janeiro, nós estaremos de volta com o nosso esporte.com. Eu gosto desse mesmo segunda, quarta e sexta, nesse mesmo horário e tá ficando um horário bem legal. Arnold, muito obrigado, obrigado a todos. Feliz Ano Novo, feliz Natal, feliz festas e cuidem-se. Máscara e também use e a vacina, não deixem de se vacinar, tá certo? Nós ficamos por aqui e, se Deus quiser, voltamos em 2022 com essa força total, meu caro Arnold Fortes, é com você, meu ilustre! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!